E se ela tivesse duas, seria um par de peras. Por mais que eu goste da iniciativa, não sei se a Gold vai poder ajudar muito. Isso me faz lembrar do tempo da Dottie. Era o meu guepado, sabe? Ela descobriu onde eu guardava a comida dos gatos. Eu adoro ouvir as duas contando calços, mas parece que a colheita sobrou pra gente. Você vai ter que refazer a agenda. E por mais que eu prefira a Apple Bloom ajudando, acho que não tem problema ela caçar o grande Sidlin hoje, não é? Peguei, Mac! Te peguei! Oh, você não é o grande Sidlin. Não. Ei! Nós ficamos meio pra trás ontem, então todo mundo tem que dar o seu melhor. Se esse é o melhor do seu irmão, eu acho que por hoje já era. Ah, é que ele trabalhou até tarde na nova agenda pra gente ficar em dia. Eu também não dormi. Fiquei ansiosa demais. Não posso esperar pra ver se peguei o grande Sidlin. É melhor se preparar pra consolar a Apple Bloom quando a armadilha aparecer vazia. Oh, pessoal! De pressa! Vocês têm que ver! Mas que fogo é esse? Comeu pimenta, foi? Olhem! Foi o grande Sidlin, não foi? Ora, pela minha crina. Pra mim, parece a trilha do grande Sidlin. Ah, eu sabia! Ele esteve aqui! O grande Sidlin esteve aqui! Não é incrível, Applejack? É... Incrível. Não é lindo, gente? Eu nem acredito que o grande Sidlin esteve mesmo aqui. Eu também não. O que será que significa? Bom, eu acho que parece um desafio. O Sidlin quer que você saiba que ele esteve aqui. Está desafiando você a pegá-lo. Você acha que eu tenho alguma chance? Você é uma Apple, não é? Ora, se fizer muitas armadilhas, você pode pegá-lo. Tem razão. E é isso aí que eu vou fazer. Cuidado, grande Sidlin! Aí vou eu! Por que você faria uma coisa dessas? O que foi que eu fiz? Você sabe muito bem. Já temos trabalho demais sem você, distraindo a Apple Bloom, deixando trilhas de maçã e fingindo que foi o grande Sidlin. Ah! Eu não fiz nada disso. Ora essa, pelo bicho da maçã, por que que está dizendo isso? Bom, alguém fez isso. E ela parece estar se divertindo bastante. Eu estou me divertindo porque a Apple Bloom está se divertindo. Aham. E eu acho que também não foram vocês dois. Hum, não? É claro que não. Mas eu acho que podem ter sido os gatos da Gold. Pergunte pra eles. Já considerou que pode ter sido mesmo o grande Sidlin? Aham. Que engraçado. Eu juro. Às vezes acho que ela é parte mula. Apple Bloom? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.